Tento de apocopar as loucuras do esporte, vamos ver. Em uma nova propaganda publicitária, quem se uniu para combater uma invasão à área foram os craques Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Na batalha contra os invasores, outros jogadores também dão uma forcinha, como Runei, Cassias e Moses. Durante a partida pelo Campeonato Alemão, o jogador Ivan Perisic, que integra a seleção da Croácia para a Copa do Mundo, conseguiu a proeza de acertar as duas traves e o travessão com um único chute. Outro que perdeu um gol fácil, fácil, foi o jogador de S, do Orlândia, pela Liga Paulista de Futsal. Após um passe de cadeia, o Ala ficou livre para marcar o terceiro gol e desempatar a partida, mas acabou mandando a bola para fora, em cima da linha, e zica. Como parte da celebração do título do Manchester City, pelo Campeonato Inglês, no último domingo, a torcida cantou o clássico do Oasis, o Underwall, uma tradição quando o clube conquista vitórias importantes. Sobe o som. Viu só? É isso aí. Acho bem bacana. É o Oasis. Muito, muito legal. A gente já vai embora, mas antes a gente queria registrar aqui um lembrete só para você não esquecer, né? Rancoroso, Rancoroso. Quem joga hoje? Cruzeiro e San Lorenzo. E? O time do Papa. San Lorenzo. Só para você não esquecer, como você gosta de lembrar, a cada minuto e ficar repetindo. Papa Francisco. Papa Bergoglio. Papa Francisco. Muito bem. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.